A palavra balança deriva do latim e é formada por duas palavras, bis, que significa dois, e links, que significa prato. Assim, balança é basicamente um instrumento de dois pratos que mede a massa de um corpo. A origem da balança remete ao ano 5.000 a.C. entre os egípcios e até hoje ela é usada em todo o mundo. Porém, desde que ela surgiu, pessoas se aproveitaram de seu peso para alterá-los e lucrarem por meio da corrupção. Nos tempos do profeta Oséias, havia tal prática entre o povo de Deus. A partir do verso 7 lemos. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, Contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma. Nada que seja pecado. Sabe, o pior estágio do pecado é quando ele não incomoda mais. Neste nível, ao invés de se entristecer com o pecado, o pecador passa a justificá-lo. Quando o pecado incomoda e o pecador admite que o que faz é errado, ainda existe a esperança. Porém, quando o erro é tomado como certo, aí não há mais volta. Só um milagre para acordar este pecador. No texto de hoje encontramos um povo corrupto, mas que acha vantagem no que faz e alega que não tem problema nenhum em sua atitude. Porém, o final deste povo foi trágico. As posses construídas sobre a corrupção foram destruídas pelos assírios e os sobreviventes foram levados como escravos para a Babilônia. Que tal aprendermos por contraste com eles? Não precisamos trilhar o caminho da desonestidade e da insensibilidade que eles trilharam. Afinal, podemos parafrasear um ditado popular afirmando O pecado não compensa. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.